Música A situação dos venezuelanos que entram no Brasil pelo estado de Roraima e a criação de um campo de refugiados estiveram em pauta no programa Por Dentro do Governo. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, anunciou que representantes do governo federal vão estar em boa vista nesta semana. Nós estamos indo um grupo agora de ministros coordenados pelo ministro da Segurança Institucional, Sérgio Tigoen, ministro da Justiça, Torquato Jardim, ministro da Defesa, Raul Jungmann. Nosso ministério vai acompanhar. Nós vamos estar agora dia 8 em Roraima para avaliar de perto. Estamos fazendo um censo, o governo está pedindo um censo para ter ideia da dimensão do problema. Há informações preocupantes que já tem 10% da população, mais de 10% da população de Boa Vista já é de refugiados, pessoas que estão fugindo da Venezuela. E a questão do campo de refugiados não está ainda na ordem do dia, mas eu acho que pode evoluir para ter uma área específica onde essas pessoas têm que ficar, para não ficarem perambulando pelas ruas sem nenhum tipo de atendimento, onde elas possam ter um atendimento e possa ser feita uma triagem, até para evitar que entrem terroristas, entre a droga em grande escala ali pela fronteira. Nós estamos em uma situação crítica na fronteira com a Venezuela. Temos que agir e uma das ações poderá ser estabelecer uma área restrita para essas pessoas ficarem. Até porque, Helen, a maioria dessas pessoas é muito pobre. Elas não vão ter como se deslocar em milhares. Se forem todos que nós estamos vendo aí as informações, se forem todas essas pessoas, dezenas de milhares de pessoas, não tem como fazer um deslocamento delas pelo governo para o resto do Brasil. Elas vão acabar ficando em Roraima, criando um problema gravíssimo. Roraima, Boa Vista, tem uma administração muito boa, é uma cidade modelo em termos de políticas públicas, e, de repente, pode isso tudo desaparecer em função de uma sobrecarga brutal de pessoas muito pobres que precisam de atendimento, que precisam de cuidados e que não têm. Então, o que precisamos agora é fazer um censo, é ter ideia do número exato, e nós estamos indo à Roraima para ver isso agora, dia 8.